Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei pra fazer resenha de um produto que eu já falei no blog, mas como eu percebi que muita gente gosta em vídeo também, vou trazer aqui pro canal, que é sobre o Joy Cook Pack. Esse amarelinho aqui, que eu recebi da Kutz, e ele já tá no fim. E eu vou falar por que que ele é tão bom, por que que eu mudei de ideia, e o que que ele tá me ajudando, e me ajudou muito já. Então, confira no vídeo. Pra quem não conhece, esse aqui é o Joy Cook Pack Deep Penetrating Constructor. Ele é muito bom, mas a primeiro momento eu não achava isso. Quando eu recebi ele, eu senti um cheiro muito estranho, ele lembra um leve cheiro de banana. Ai, que cheiro assim. E a textura dele também é bem diferente da Joy Cook Moisture, que eu mostrei aqui no canal também. Por que que ele não tava funcionando no meu cabelo? Porque meu cabelo não estava estragado. Ele estava estranho, mas ele não estava a ponto de estar destruído. Aí ele não funcionava direito, e eu achei que eu estava jogando o produto fora. Porque meu cabelo, ao invés de ele ficar sedoso e macio, ele ficava duro. Então, eu falei assim, esse treino tá funcionando. Mas, aconteceu algumas coisas, e eu resolvi dar mais uma chance pra ele. A especificidade desse produto é reconstruir o cabelo, e devolver toda a elasticidade dele. Então, você minha amiga que pinta o cabelo, principalmente de ruivo, boiro, ou sei lá, passou por uma química muito grande e seu cabelo tá ruim. Eu recomendo você usar esse produto. Porque aí sim que ele vai agir. Ele vai reconstruir todo o seu cabelo, e vai devolver o aspecto, pelo menos, na primeira usada. Vai devolver o aspecto vivo, sabe? Não vai ficar aquele cabelo feio. Então, isso é muito bom. Porque foi isso que eu percebi depois que comecei a usar ele de maneira correta. Pra quem não acompanha o canal há muito tempo, eu era ruiva. Eu pintava o cabelo a cada dois meses, ou reparei no meu humor um mês. E, o que que aconteceu? A última vez que eu pintei meu cabelo, eu usei uma auxílio muito forte. Meu cabelo, além de começar a cair, ficou muito danificado. Então, eu fiz um tratamento com esse produto. Tanto que foi dessa vez que ele quase acabou. Ele deve estar aqui, assim, se tiver menos que isso também. Mas, foi isso, assim. Eu percebi que, quando eu usei, depois de pintar o cabelo, assim, enxaguei a tinta e passei ele, foi aí que ele começou a agir de maneira correta. Porque a tinta, ela beneficia o cabelo, todo mundo sabe disso. Então, ele vai devolver todas as proteínas e toda a elasticidade do cabelo. A sua textura é um pouco coalhada, assim. Lembra um queijinho coalhado, sabe? E ele é bem molinho. Mas, eu acho que é por causa da sua composição. Que dá pra ver que ele tem óleo na composição pra ajudar a reconstruir o cabelo. Mas, isso não interfere em nada. Só que, a diferença do Joico Moisture, é que você usa uma quantidade um pouco maior. O Joico Moisture, você pode usar uma cobrinha desse tamanho pro cabelo, que vai dar tudo certo. O jeito de usar é muito simples. Você tá lá no banho, depois que você lava o cabelo com o shampoo que você deseja, você passa a máscara e deixa ela agir de 3 a 5 minutos, não mais que isso. Depois desse tempo, ele pode deixar o cabelo um pouco mais duro, sabe? Você enxágua normalmente e depois fica a seu critério de usar o condicionador ou não. Quando eu enxágo, eu não vejo necessidade de usar o condicionador. Eu substituo pela máscara e meu cabelo fica muito bonito. Então, minhas amigas, é isso sobre este Joico Kipak. Ele virou o meu queridinho, posso dizer assim. Porque depois que eu comecei a usar ele, meu cabelo não ficou sofrendo tanto no período de uma semana, vamos dizer. Porque depois que eu pintava, o meu cabelo ficava meio estranho. E demorava dias pra ele voltar ao normal. Ele ficava meio grosso, meio... E com o Joico, isso não aconteceu mais. E eu acho um investimento muito válido. Assim, muito válido mesmo. E é isso, é só amor por isso. Se você é errado a primeira vez que você usar, não desista. É normal. Porque eu demorei um tempo até me adaptar com esse produto. Ele é pra cabelo que tá realmente danificado. Se o seu cabelo não tiver danificado ao ponto de, meu Deus, me ajuda. Ele não vai agir corretamente, tá? Então, é isso. Este produto aqui, eu recebi da Kutz. E se você quiser adquirir, você pode entrar lá no site da Kutz, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. A Kutz é uma loja de Araraquara, que vende aqueles cosméticos maravilhosos, que todo mundo gosta. E, meu, só amor. Eu entro naquele site e eu fico... Deus, me dá tudo. A faixa de preço desse produto na Kutz é de R$193,00, mas pensando pelo lado, assim, que você vai usar quando o cabelo tá em estado de calamidade pública, ele dura bastante. O meu eu usei várias vezes, depois que eu comprei. E, tipo, tem ainda, sabe? Dá pra usar bastante tempo, sabe? Então, vale muito a pena. Os produtos da Joico, como eu falei no outro vídeo, são bons e tem um custo-benefício muito bom, porque eles duram bastante. Porque não é sempre que você vai usar. Você vai usar pra curar o seu cabelo, precisa daquele ano. Então, eu acho que esse preço vale muito a pena. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, já sabe, dê aquele joinha pra gente. Se inscreva aqui no canal e siga a gente em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.